Boa noite, hoje estamos no bairro de Boa Viagem, aqui estou na avenida Engenheiro Domingos Ferreira Nesse passeio que levar até a igrejinha Nossa Senhora da Boa Viagem Veja como a noite está tão linda e bela e maravilhosa Vamos aqui com esse passeio, que realmente é um pouco complicado passear a noite pela cidade do Recife Não só pela cidade do Recife, né? Qualquer lugar do Brasil Principalmente o trânsito do Recife, é péssimo, caótico Nesse momento é horário de pico, não fica complicado mais ainda Principalmente você que está de bicicleta Tento prestar muita atenção Nesse local que eu estou é a faixa exclusivamente para ônibus Estou saindo do Norte em sentido Sul Que bom que os carros não passam muito aqui, né? Nessa faixa aqui é exclusivamente para ônibus Aí você vai matar a sua saudade, você que já passeou pelo Recife à noite Com o passeio do seu amigo Giovanni Supec E realmente acontece bastante, que é acidente aqui Nessa avenida É uma das principais que corta o Recife Obrigado Quando você estiver no sinal, for atravessar, se o sinal estiver fechado Eu não recomendo você atravessar, né? Quando um carro parar Pode enviar um carro, se não uma moto E furar o sinal, né? E furar o sinal, né? Se ele estiver aberto, se você for atravessar uma pessoa, parar Você não pode se confiar Esse é o horário que o pessoal está largando, né? Do seu trabalho, do seu expediente Aí o fluxo de carro fica intenso Acho que você também está se perguntando, Giovanni Supec Será que aí é perigoso andar assim à noite? Ah, é perigoso em qualquer lugar do Brasil Mas pra mim, que eu estou aqui, né? Nessa via muito movimentada É perigoso Sob caso de atropelamento Só isso Você andando de bicicleta não é tão perigoso Sobre assalto e essas coisas O que é mais perigoso de você é a pé A pé é mais complicado Aqui o bom preço Minha direita Caraca, não tem jeito, senão vai fechar Azul E aí Você vai jogar bem Essarosa You Know Aqui a minha direita é a Via Mangue Aqui a minha direita é tudo Mangue meu amigo, depois da Via Mangue é tudo Mangue Não pode fazer é difícil caso por esse lado aqui da direita Por isso que boa viagem não cresce, por essa causa né Tem que preservar o Mangue, é muito importante Rua Arthur Muniz Rua Arthur Muniz Direito Rua Arthur Muniz Rua Arthur Muniz Vamos ver se o carro não está passando Fica a tovelha olhando para trás para ver se vem algum ônibus Essa é a veitura intensa Está um feio onde ficou Aqui no caso este é o primeiro jardim de boa viagem Essa localidade é a Ana Camelô da Silva Mais para frente é o segundo jardim, né? O segundo jardim é o mais movimentado Não sei se o homem quer passar ou não e vem aí atrás de mim Estão até aqui com a roupa que chama atenção, a roupa amarela Colégio do Guclio, na direita Corrito Esse barro de boa viagem é um barro completo, visto O que você imagina que você tem Desenhar Pronto, qualquer tipo de banca que tenha de boa viagem Restaurante Só não tem muito restaurante que é na aula de boa viagem Mas assim no barco de boa viagem tem muito restaurante Um vídeo diferenciado, saiu um pouco da praia Vou mostrar a você como é que é a vida noturna recifense A via, né? Eu não estou mostrando patalação É um vídeo vazio de bicicleta pela via Central aqui no Recife, a mais movimentada E adesso não tem acidentes aqui Acontecem muitos acidentes, claro, né? Principalmente nessa avenida Tem que praxer A gente que tá mais retalha de cima de bica Pôr com elevera Estão meio tomando a moto da bike O sinal Ficou muito bom demais Depois dessa requalificação aqui Nessa via, né? O cara tem que tocar aí, o rapaz já viu Qual o câmbio foi, irmão? Foi isso aí Eita coisa Um problema ali, travou parece Ainda bem que a pessoa que vinha atrás do carro Estava prestando atenção, isso não ia passar por cima dele Caramba, que situação Parece que o negócio lá que enganou nele Poxa, complicado Precisa prestar muita atenção, você que estiver no trânsito De moto, de carro, de bike, a pé Principalmente você estiver a pé As pessoas estão tranquilos, visto no celular Na mão, telefonando Mas eu não recomendo não Vai ter um sabidinho e tá aqui hoje Se eu fico lá, aí vai ficar A montanha do Falcão também dá acesso ao Shopping Assist A montanha do Falcão também dá acesso ao Shopping Assist Vai sair e trabalhar o dia todo, né? Nós estamos aí aguardando o ônibus para as suas casas Tomar aquele cafezinho Deu uma bolacha, um biscoito Aqui é a mesma coisa Aqui no Pernambuco No Odeste do Brasil Eu só vou achar muito visitar o Pernambuco e o Nordeste Por causa das praias A praia é uma maravilha E a série aqui no Pernambuco Poxa, tu vai gostar muito E ainda é uma maravilha E a série aqui no Pernambuco Nessa avenida aqui tem a Delegacia de Boa Viagem Rua Lucas Rua Padre Carapuceiro Essa daqui dá acesso ao Shopping Assist Mas eu já não vou, deixa quieto Foi qualificada a Padre Carapuceiroな'a reunida aqui Então ficou muito feliz foi muito bom fizeram no caso foi a calçada e fizeram também a via vamos lá, prestar atenção de qual que vai entrar também a direita esse lado vai ver o ônibus, vou deixar esse ano passado acho que eu não vou confiar no ônibus, vou nada, jamais é que esses caras usam o e não me vejam E aí Essa aí é a Avenida Bruno Veloso Isso aqui tem que choque que existe O melhor acesso para dar a praia é a Avenida Bruno Veloso Acesso à Zona Oeste E para a Zona Oeste é a Rua Padre Caracucilho Para a direita tem uma academia Esse carro aí vai entrar à direita Puxa, era para entrar à direita, não entrou A gente vai entrar nesse prédio Pessoal aí Eu acho que tem empresa que vão fazer os pontos de ônibus aqui Tudo insiste O que você já começou a fazer? Já passou por você Não, começou não O que vão fazer vai ter segurança, vai ter câmera, tudo isso Vou achar 100.000.000 Vou poder fazer essa obra, essa mudança que realmente o Recife precisa É muito complicado demais quanto o Recife é tudo abandonado É muito legal Isso gentilmente, tem que cuidar Fica ligado também né Vamos separar assim no sinal Principalmente eu que sou de bike Vou pegar o maluco aí Lama a sua bike ou se não A sua câmera Aí como fica Estão adiantado Pessoal tudo aí na correria né não gente Espera aí Não sei se você era aceito ou morava aqui no Recife Não sei se é uma correria da bexiga né não Correria da roxa Só que eu sou da calçada meio Mas realmente esse tempo tá ficando bom de emprego né Não sei se é um segmento que tá aí na tua cidade Graças a Deus Um lado vamos no e Vamos lá. Tem pessoas que exageram demais aqui, na velocidade. Aqui a frente, a delegacia de boa viagem. Aqui a delegacia de polícia de boa viagem. Polícia Civil, em Pernambuco. Ligue com 190. Estou qualificada, faz pouco tempo. Esse pé de planta aqui, o pé de planta está veloz. Pé de planta bem inflamável. Caraca, estou querendo atravessar aqui. Ficou parado de atravessar. Vamos ver só. Ai, doido. Eita. Tem que aguardar aqui. Ah, não dá. Para mim, é uma travess. As horas do Recife que realmente precisa ser iluminado gentilmente. Ah, o banco está em fogo, velho. Não sabia que tem esse banco aqui. Olha gente, vou ter que ir pela calçada. Bem, não dá, velho. Camarada, realmente, é muito maradão de boa demais que tem. Aqui em Boa Viagem e também no Incifo Antigo, no Incifo Antigo tem mais moradores de rua do que aqui ainda, não sei realmente a quantidade, mas tem muitos demais, bom que foi demais nesse tempo da pandemia. Vamos entrar aqui à direita, na rua Barão do Rio Grande, que liga para o aeroporto do Recife, seguindo zona oeste. Aqui no caso eu vou entrar na contramão, vou seguir do zona leste. Aqui é posto de gasolina, preço, benefício, sei que tem a lei de R$ 4,89 e R$ 4,89. O tarot de pressão está errado. Aqui você já estava deixando, né, que é a igrejinha Nossa Senhora da Boa Viagem. Aqui é a Avenida Conselheiro Aguiar, que liga para a zona norte de Correio 5. O meu Deus Nocadão, Paulo, no Caderno você vai descer, caso você queira ficar세, não passa em nenhum avião você quer estar ali na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira. Para aqui a Brasília ou a viagem Caso você for lá para a Zona Márcia, como eu falei Fica aqui nesse poste de ônibus Fica aqui no canal O pessoal vendendo assim era os artesanatos Conceira, colares, mas hoje não tem Não sei se foi proibido isso O pessoal aí afrenta, aguardando os ônibus Para ir para suas casas Olha só a correria Assim que é o dia a dia do Pernambucano, Naldestino O Recifense A correria da poxa Mas realmente, venta muito demais por na praia Caramba, a passagem é forte, velho É um do opcional que é 100 reais Caramba E a condicionada, isso que é o legal Olha aí as camisas A camisa do Brasil É a que você vai comprar A sua lembrança, né? Para levar para seus familiares Olha a camisa bonita, hein? Poxa E na hora E até a bandeira do Brasil aqui, olha legal Gostei da inovação A camisa tem bastante canga aqui, mas temos a questão de 40 a 50 reais Tranquilo, tá muito tranquilo Olha só Olha só Está vendo Estou dando com as artes bonitas Estou dando com as artes bonitas Estou dando com as artes bonitas Uma coisa que eu acho muito complicado É que esse sinal demora demais A fechar Tem que ser rápido Senão eu vou ser atropelado aqui Já falei várias vezes nos vídeos sobre isso De melhorar mais esse sinal Mas realmente ele não faz nada E que pena, meu amigo O passeio do céu vai ficando por aqui Quero saber, né? O que é que você achou De boa viagem à noite O que você acha perigoso Se você acha tranquilo Quero saber, né? Certo Está assim à noite Que linda Que maravilhosa Como sempre, né? Mais um dia mais movimentado Que é Aos sábados Aos domingos Se você gosta de movimentação, né? Se você gosta de tranquilidade Segunda-feira Acho até mais quinta-feira, né? Seja-feira já fica mais Movimentado Certo? E aí fica o Pernambuco Isso é Nordeste Isso é Brasil Eu venho aqui a comer aquele Pastel Experimentar o Carajé, né? Carajé Pernambucano Nordestino É muito bom Da nossa amiga ali Vivendo aí na Pracinha De boa viagem Então tem uma paixão muito bom Aqui aí O Parque do Ano Lindu Acho que é dos melhores Na minha opinião Tchau E até em breve Com os nossos vídeos Quero saber Se você gostou do vídeo Deixa aí, né? O seu apoio A tua força E se você amou Se inscreve no canal Para sempre estar recebendo Desses vídeos Certo? Olha só Aumentou hoje O coca agora é 4 reais Era treonte Hoje é 4 Hoje é 4 reais